Fala minha rapaziada desse canal, rapaz Motovlog com mais um videozinho de moto Roda a vinheta, editor E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite e amor Motovlog com mais um videozinho aqui pra vocês Daquele pique de entrega Acabei de retirar ali Notar o cliente, levando para o outro Hoje tá bombando, hein, tropa? Faz entrega e vamos filmar mais um aqui pra vocês Então sejam bem-vindos a mais um videozinho desse canal aqui Se você gosta de conteúdo como esse, você já sabe, né, mano? Se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, mano Com o like você me ajuda demais E me segue lá nas redes sociais, mano Links todos na descrição do vídeo Fique bem à vontade pra me seguir lá no Instagram Na nossa página no Facebook, no Facebook pessoal Então fique bem à vontade E vamos que vamos naquele pique Daquele jeitone, não é nóis? Então vamos que vamos Vambora que o sol hoje tá brabo, hein, tropinha Tá aqui no bairro Isso aqui é flores, mano É, isso é flores Eita, pega Aí deu uma leve impressão que o tiozão Bateu em alguma coisa de ferro aí Nossa, mano, a ruazinha já é curta O cara ainda para bem aqui, mano Aí não, aí tirou onda Avacalhou, avacalhou Fazendo alguma corra ali pro rumo de dentro Só sei que tá atrapalhando tudo Ainda bem que não é horário de pico, hein, mano Mas aqui nessa saídinha aqui, filho Vou falar pra vocês O movimento é intensaço, meu filho Aqui Então vamos que vamos O aplicativo tá jogando pra me fazer uma volta enorme, tropa Lá na frente, lá, você tá maruco Muito longe, muito longe Então vamos nessa aqui Que tá mais tranques Mano, eu tô arrependido de vir com esse capacete aqui Pra não ter colocado ele lá atrás Dá um jeito de engatar ele Porque ele vai me atrapalhar aqui O horáriozinho como é que tá Quase o horário de almoço Já é 11 horas e 8 minutos Vambora, vambora, vambora Tá muito lentinho aí, tiozão Na moral Mano, tem uns que vai mais lento Outro que vai devagar Uns que param Pô, mano, metendo um pé aí Aí também avacalhou É, um esculacho também, cara Você tá maruco O cara nem teve culpa também, não Bora, meu filho Bora, meu filho Esse aqui é o B-Moto também Então simbora, Lex É isso mesmo, rapaziada O Lex hoje deve tá Na faixa dos 38 graus Essa hora Eu passei ali ainda Agora tá dando 37 E agora ficou mais quente o barulho Aí Vamos que vamos, hein, mano Torquato é uma criança agora As coisas da mulher Tá aqui na garupeta Naquele pique Ó, tem que ter Calma aí do mob Que ele ia matar a desgranha É, tropinha Os caras só tá aí pra mutar Pra organizar alguma coisa É lona, hein Nossa, mano Esse meu retrovisor da esquerda aqui, hein Tá zoado, hein Ó Mano, é pra me ajeitar isso todo dia, velho Eu fico Fico panguando e não ajeito Na rua eu vou ajeitar Sinceramente Já não aguento Já que ele tá desse tamanhão aí Comprei ele pra usar Vamos usar, né, mano Vamos usar Bora que bora, moleques E aí, qual vai ser? A capacete tá aqui mesmo E lá vamos nós CDN Cidade nova Só bora Ó, só a DMZ aqui Lindíssima Lindíssima Vem que vana, hein, tropinha Voltando Voltando Vem bora Tiraram o Aqui tinha um postinho aqui Que fizeram aqui da polícia Do nada eles paravam aqui Eu nunca fui parado, mano Quem é Já acompanhou o canal Há algum tempinho Já Esse ano mesmo Os motovlogzinhos atrás aí Tem aí eles aí Eu até botei eles na tanda aí Cheio de polícia Naquele pique Engenheiro de trânsito, né Ai, dáê, maluco E é isso, tropa Ó, aqui Nossa, chega até Refrescou com a nuvem Ficou na frente do sol Ó, chega aí Tá pego, hein Que delícia Que darocinha, né Parrinha Quando eu viro de lado Esse capacete, mano Ele fica abrindo a viseira Com licença, né A faixa aqui é do ônibus Tá vendo algum ônibus aí, tropa Eu não tô vendo nenhum ônibus É fogo, hein, mano Tá pega, não se move, hein Capacete Ixi Tá maruco Nem pegou O cara buzinou aí Acho que o capacete fez barulho E eu acho que pegou no carro dele Eu não Nem vi Percebi, não O capacete fez um barulho Só estranho Ou eu Ou ele tá maluco Algum dos dois, tropinha Não sei, não Vou ver no vídeo Quando eu chegar em casa Será que pegou, mano? Sei lá Eu não vi, não Nós dois estamos sem razão, né Primeiro que ele tá na faixa do buzum E eu tava passando o corredor da faixa Dois errados Se pegou no carro dele Mas se pegou Não, mano A viseirinha tá fechada Não sei Acho que pegou, né Pra ele buzinar E eu nem ouvi o barulho Também que a minha viseira Tá fechada Não dá pra ouvir quase nada Mas é isso Vamos que vamos Se pegou Quebrou nada não Que Eu não vi Pedaço de nada Que pamo Pamo Que pamo Ó o retro Onde é que já tá Impostando o antebraço Aqui Aí Tá pedindo pra eu dobrar Embaixo do viaduto Engraçado que o aplicativo Diz que era no Na Cidade Nova Tá no Mano Você como Se o Mano É registrado Como Cidade Nova Mas tudo que vem pra cá É Cidade Nova Então Na minha mera opinião Pra mim Toda Cidade Nova Aqui também Então eu E o aplicativo Estamos de acordo Ih Tiozão Qual é Fá aqui Então Nossa Tiozão É tua máquina De garimpar E capacete Não vai Escolar No carro Aí Que eu Acho que Ele pegou Carabuzinou Doida Da Tá Preferência Aqui É de quem Faz essa curva Aí Viu Troca Só pra vocês Ficar Bem Bem ciente Que eu Não tô Muito louco Não 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 Vem ninguém Agora Fiquei pensando Troca Se pegou No carro Do cara Eu Não Vi Será Que a Bozina Foi Pra mim Nossa Mano Capacete Pesa Tá Dando É Meu Pescoço Na Moral Nossa Mano Tiozão Vai Com Capacete No Braço E Não Bota Ele No Chifre Porque Cai Aí Fura As Coisas Dos Outros Até A Polícia Já Tá Cheia Desses Bicho Aqui Na Moral O Cara Bota Uma Roda Aqui Ó E Outra Bem Aqui Ó Ele Não Fica Aqui Ó É Uma Desgranha Mesmo Amaru Mais um Estacionamento Isso Polícia Vai Abra o Caminho Pra Nós Uma Hora Dispois Vamos Que Vamos Vamos Que Vamos Já É Bem Aí Então Mano Eu Vou Ficando Por Aqui Pra Você Que Existe Até Aqui Muito Muito Obrigado Se Você Gosta De Conte Como Esse Já Sabe Se Não For Escrita Se Escreve E Se For Deixa O Like Ativa O Sininho De Notificação Pra Não Perder Nada Que Sai Aqui No Canal Me Segue Nas Redes Sociais Pra Ficar Por Dentro De Tudo Que Acontece No Canal E Na Minha Vira Personal Sempre Posta Uma Coisinha Outra Lá No Instagram E Troca Então Pra Você Que Usa Instagram E Gosta Uma Boa Você Lá Me Seguir Tiver Alguma Suggestão De Víde Aí Troca Deixe Nos Comentário Que Com Certeza Eu Vou Estar Vendo E Se Quiser Um Salve Também Deixe Nos Comentário Diga Seu Nome De Que Cidade Você É E É Nós Vou Ficar Por Aqui Forte Abraço A Todos Vocês Aparecer Nos Proteja Nos Livre Nos Guarde Todos Os Maus Amém Falou E Fui Fui Tchau, tchau